Pergunta o que que tá fazendo. O que que você tá fazendo? Cortando o capeta. Ai, ai, ai. Por quê? Porque você não sabia que isso aqui, que, por causa dessa porcaria aqui, ó, mais de 600 crianças aqui no Japão, esse tempo atrás, mais de 700 crianças foram pro hospital. Nossa. Ficaram com epilepsia. Você sabe que epilepsia tem de doença e tem de perturbação, demoníaca, né? Possessão demoníaca. As crianças ficaram possessas. Todas as crianças declararam num momento só aqui no Japão, no horário desse programa, as crianças estavam assistindo, todo mundo deu um grito no mesmo horário, no Japão inteiro. As crianças gritou e quando as mães correram, as crianças estavam caídas no chão dando um ataque epilético. Você sabe que ataque epilético, dependendo se não tem motivo, se não tem doença, é porque tá, é, possessão demoníaca. Mas tadinha, tia, você tá acabando com ele. É, pra acabar mesmo, eu não vou jogar inteiro, porque eu vou pegar. Aí, eles deram uma desculpa que era, ficou esse desenho sem passar no mundo inteiro, por um espaço de tempo curto, até eles dão uma satisfação. Aí eles disseram que era jogo de luz e não sei o quê, e a gente já sabia que não é nada disso, aqui é coisa diabólica. Então, não pode ter. De jeito nenhum. Isso é cão. Nossa senhora. Não é coisa do cão. Teve até criança que tava na casa da amiga da gente, criança japonesa. A menina também aconteceu a mesma coisa. A minha amiga, né? A minha amiga contou que a menina gritou, sabe? No mesmo horário, todas as crianças. Aí as crianças falaram que um monstro saía do desenho, quando isso aqui passou. saía do desenho, saía da televisão e veio aquele monstro, saiu na sala da casa das crianças e entrou nas crianças. Crianças que não, que ele, que o bicho não entrou, ficaram só passando mal. E as que o bicho entrou, tava caído no chão, dando ataque epilético. Nossa senhora. O negócio é sério. Vamos divulgar, então. tá. Então no jornal não ser nos e acha no jornal não ser nos. Nossa. Música